E aí eu vou parar de viajar até esse período. Porque no fim das contas, eu gostaria que menos Estado. É, eu também, eu também, pra caralho. Quanto menos, assim, na minha cabeça, quanto menos, melhor. Eu só não vou até o zero, mas 1,3 de Estado podia ser. Mas se a gente chegar no 1,3, a gente pode negociar de falar assim, vamos pegar aquela área ali e deixar zero só pra ver o que acontece. Pô, claro, gostei. Gostei, gostei, gostei. É, por que não? Eu falo, galera, vou fazer o seguinte, então vamos pro 1,3 e a gente conversa lá, beleza? 100%, eu vou com você bastante a 1,3, porque eu acho que o Estado do Brasil e o mundo é muito burocrático. Muito fácil ser libertário do Brasil. E se o Brasil seccionasse tudo? Ah, ia ser lindo, cara. E já ia melhorar pra caralho. Isso é um bagulho que eu tento falar pras pessoas, eu tenho conversas com meus argumentos burros, eu não estudei nada disso e tal, mas eu penso que, pô, por exemplo, de maneira grosseira, por exemplo, por que que Brasília produz pra mim, ligado? Por que eu não poderia ter pessoas que, sei lá, já que eles querem me representar, fossem mais próximos, de maneira soberana? Eu concordo pra caralho com isso. Pra mim tem que descentralizar o poder. O município devia ser o ponto mais forte do país, eu acho. Eu não deveria ter que saber o nome do presidente. É, é, é. Eu adoro aquela, tipo, você sabe qual que é o presidente da Suíça? Não, e metade dos suíços também. Interessante, interessante. E foda-se. Eu entendi o número agora. Então pra mim isso faz sentido. Então assim, eu quero mais é que as pessoas escutem mais falar sobre isso. E que apareçam mais políticos que queiram... Porque assim, na prática a gente precisa que os políticos queiram que o Estado seja menor. Né? A gente não tem... O que a gente pode fazer? O de maneira prática? Não... O que a gente pode fazer de maneira prática é convencer as pessoas. A gente tem que convencer elas. Exato, exato. A mudança cultural da parada. A gente tem que convencer elas a liberdade. A gente tem que explicar isso, porque senão não adianta. Porque o que eu ouvi falar, ah, digamos que a gente explode, sabe? Boom. Acabou Brasília. Aí transformou tudo no Airbnb do caralho. Não, fudeu. Fudeu total, pô. É imbido o caralho. Agora vai fazer outro Estado, velho. É, claro. Ou ia ter muita luta, briga, assim. Antes de tudo, você tem que explicar a ideia. Porque assim, para pensar que quando esses Estados Unidos foram fundados, eu não tô falando nem da declaração da... Tô falando nem da Constituição. Tô falando dos artigos da Confederação. O que veio antes. O Estado era microscópico. Ah, beleza. Então a gente tinha um Estado microscópico. Beleza. Resolveu? Não. Ficou. Cresceu? Por quê? Porque as pessoas não entendem isso. Tem que ter cultura no negócio, não adianta, cara. É aquela coisa, né? Eu não gosto de fazer analogia com religião, mas é... É uma frase até do Nightwish. Tem a fé, a cruz é só ferro. Não adianta. Mas é verdade, né? Acho que tem sentido. Você tem que ter ideia. Ah, não. Mas é que a gente tem aqui a Constituição e tal, os prédios e meninos. Não adianta. Se as pessoas não entenderem a liberdade, não adianta. Eu tenho que explicar isso. Enquanto isso, a gente pode colocar uns caras lá pra dentro pra atrapalhar o... Beleza. Acho maneiro. Legal. Tiro ele do que o cabelo... Mas é convencer as pessoas. Antes de tudo, é a gente... A gente tirar o estado da nossa vida. Porque assim, você não chega na encapção, certo? Você tira o estado da sua vida. Eu hoje tô numa situação em que o estado influi basicamente nada na minha vida. O mínimo possível. Basicamente nada. É tipo... Eu tô cagando pra... Tanto que eu confundi se hoje era o dia da eleição ou não. Porque eu tô cagando pra eleição. Ela não me afeta. Ela realmente não me afeta. Ela talvez afete onde eu vou morar se a coisa radicalizar pra caralho. Quem sabe? Mas é isso. Eu consegui tirar o estado da minha vida. E esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Tirar isso da tua vida. Segundo passo. Você tem que... Você melhorar tecnicamente em o que você conhece. Em como você argumenta. Em como você conversa com as pessoas. Tem que conversar melhor com as pessoas. A gente não vai conseguir fazer um anarco-volçalismo. Tipo, xingar e zoar todo mundo. Até todo mundo virar a liberdade. Isso não existe. Vai ter que conversar com as pessoas. E a parte muito pequena desse trabalho é... Durante 45 dias a cada dois anos ajudar a eleger os caras. Mas o importante de tudo é defender ideias. Sem isso não adianta. O que que tu acha mudando um pouco de assunto? Do... Mamãe Falei e do Kim Kataguiri virar deputado federal. Cara, não é louco. Os caras são youtubers, cara. Os caras são... Eu acho várias coisas. É... Que louco. Mas de fato é muito louco. Tu tem vontade de se transformar? Você conseguiria, mas nem fudendo. Mas por que não? Eu não acredito no estado. Não. Também. Mas é porque não é eficiente. E porque se eu tivesse que entrar porque ninguém mais consegue. Não vale a pena entrar. E o meu ponto é o seguinte, ó. O meu ponto de uso de política é que eu quero colocar caras lá dentro. Para desmantelar as regulações do estado. E abrir espaços para a liberdade. Para a liberdade poder funcionar. E eu poder apontar e falar. Cara, tá vendo que coisa maravilhosa? Vamos ter mais disso? Porque a gente pode ter um argumento teórico. Que maneiro pra caramba. Mas tem gente que tá preocupado com o almoço amanhã. Exato. Então esse é o meu argumento. A partir do ponto em que você tem alguma coisa que você pode apontar para ela falando. Tá, velho, ó. Funcionou. Vamos. Sabe? Ajuda. Ok. E eu gosto de pagar menos imposto. Ajuda. Todo mundo gosta. Então, esse é o meu ponto inteiro. Então assim, você precisa de um certo número. Então é muito mais eficiente eu ficar de fora e apoiar a gente, certo? A gente apoiou 26 caras esse ano e conseguimos emplacar 6. Boa, boa. 5 deputados estaduais, 1 federal. Que a gente apoiou. Tem vários outros que defendem liberdade e tudo mais, mas que a gente apoiou 6. Tá. Se eu tivesse ido, seria 1, porque eu não teria tempo para apoiar o senhor. Ah, entendi. Eu ia estar em campanha. Eu não ia ter tempo para fazer. Faz sentido, faz sentido. Aí você fala, ah, mas e se nenhum deles fosse entrar e teria que ser você? Bom, então eu ia ser 1. Sei lá. Então aí fudeu. Eu ia fazer campanha e também chamar os caras juntos. Eu acho que na real eu não concordo com o senhor argumento. Não, mas é porque assim, não tem como eu estar atuando. A não ser que eu entre no gabinete e fale, ó, assessor. Acho que o que ele quer é que ele não consegue, ele não tá falando de apoiar qualquer cara. É, você teria que desistir o canal depois que você ganhasse. Mas eu acho que concorrendo... É, eu não ia ter como eu tocar as duas coisas com a mesma dedicação e tudo mais. Mas e esses caras se transformarem em deputados? Como se parece pra você? Tu acha louco? Eu acho um pouco louco que em Kataguiri e mamãe falei lá usar das redes sociais e ter um sucesso expressivo, inclusive, pra ter, pra chegar nesse, pra ser eleito, sabe? É do caralho que isso tenha acontecido, porque é um puta, vai se fuder pro sistema. Porra, e é um puta, a internet tá aí pra mudar, pra... Acho que o fato do Bolsonaro tá nas cabeças já é um foda-se sistema velho. Tal, tal. Eu achei que isso fosse acontecer, eu só não achei que ia acontecer tão cedo. Não, eu quero dizer, porque assim, ele tinha, sei lá, 5 segundos de televisão. Sim, ele não era ninguém, cara. Ele era uma... Um meme, um negócio tipo, ah, o Bolsonaro, ah, o Bolsonaro, ah, o Bolsonaro... A internet fez ele, viu? É, é, é... Ele era tipo o Cabo da Senhora. É o que a galera falou, não zoa, hein? Não zoa. O Cabo da Senhora consegue ser muito louco, cara. O Cabo da Senhora é mais explícito, eu acho, né? É, muito louco, muito maluco. Cara, eu fiquei abismado deles ganharem e fiquei feliz também. Porque significa que vai existir uma renovação do Congresso Nacional daqui 4 anos de novo. Tipo, agora já diminuiu bastante o centrão. Essa aqui é a questão. Quer dizer, tudo reverte a média. Tudo reverte a média. Se eu pegar assim, a gente teve várias quebras na história do Brasil nos últimos anos. O ponto mais lá atrás que eu consegui voltar do gigantesco foda-se pro sistema político foi o Tropa de Elite 2. Aham. Que ano foi isso? Nossa. 2014? Não, não. 9. 9? 9. Tropa de Elite 2 foi o quê? 2008, 2009, né? Não, acho que esse daí foi o primeiro. Não, eu tô dizendo Tropa de Elite 2. Então, o 2 eu acho que foi um pouquinho depois. 2010. Esse é a quebra, assim, mais popular e tipo de pau no sistema. Meu Deus, faz oito anos que eu assisti Tropa de Elite 2. E daí depois a gente tem as manifestações de 2013. Dilma balançando em 2014. É. Manifestações, impeachment. Em 2016, a gente tem uma grande quebra. Olhando pra trás hoje é tipo... É. Mas é uma grande... Foi uma grande quebra em 2016, que foi o Dória. Foi uma quebra. Foi uma quebra. Com certeza. Com certeza. É. E não só isso, mas dá uma varrida no ABC paulista. Limpou o PT de toda São Paulo, grande São Paulo ali. E agora a gente tem o Bolsonaro. Então, assim, você tá indo com quebras cada vez maiores. A tendência é essa. Agora a gente vai quebrar mais pra cima, ou seja, quebrar uma coisa mais radical que o Bolsonaro ainda, ou a gente vai reverter pra média? Não. A gente vai só quebrar. Ou vai estabelecer, ou vai estabilizar no Bolsonaro, entendeu? Porque você não pode ter... Acho que depois o Bolsonaro vai vir alguém melhor ainda que o Bolsonaro. Exatamente. Muito melhor que o Bolsonaro. Oi? Acho que vai vir um cara do estilo do Bolsonaro que é um... Pode ser. A pergunta que eu quero saber agora é, qual é a próxima quebra? Não dá pra saber. Provavelmente vai ser a esquerda, né? Se for a direita agora... É o Ciro Gomes? Não, acho que não. É o Ciro Gomes? Não acho que é o Ciro Gomes. Acho que o Ciro Gomes não tem chance, mas... Ah, não sei. Eu acho que não tem mais. Eu acho que tá complicadasso. Eu acho que ele sempre vai ser uma ameaça periférica, assim. Eu não acho. E a Marina que vem, aparece de 4 em 4 anos e... Não, a Marina já é. A Marina já é. A Marina já é carta lá. Mas a Marina viveu... Mas perceba que 4 anos atrás, a gente meio que... Sentia que o Bolsonaro poderia ser a quebra, mas ainda tinha, tipo... Verdade. Então, qual que é a coisa que a gente olha e fala... É, vai se foder. É o retorno à média. É o retorno à média. É o retorno à média. Mas entendam que as coisas estão mudando rápido e a velocidade de mudança tá acelerando. Mas o Dora tá sofrendo lá em São Paulo, né? Tá, sim. Mas, cara, 4 anos atrás que a gente falaria do Bolsonaro. Esse é o meu ponto. É que o Dora e o Bolsonaro, dois animais políticos totalmente diferentes. O meu ponto é o seguinte... Esse dia, hoje, 4 anos atrás. Certo? Aham. O dia da eleição do segundo turno de 2014. Quando no nosso sonho mais cachaçado, depois de uma virada de noite, a gente achar que a gente ia tá aqui hoje dessa forma? Com o Bolsonaro, né? Altamente imprevisível. Então, não tem como a gente possivelmente hoje querer conjecturar 2022. Mas sabe que quando... Justo é essa coisa que a gente acha... Ah, não, não, não. E, não, não. Alexandre Frota, presidente do Brasil. Quando o Trump... Quando eu vi que a galera falou aqui, há muito tempo atrás, que o Trump ia fazer o... Caralho, segunda vez, cara. Segunda vez, mesma coisa. Eu vou taxar essa porra. Vou roubar os impostos dessa minha água aqui, porque ela não cai no chão, pelo menos. Tá muito ruim isso aqui? É aqui, ó. Você tem que falar aqui, ó. É porque eu não sei falar. Mas na real, galera, ó, nós estamos conversando há duas horas e meia já, tem um hamburguerzinho ali, maroteza pra nós comer, falando sobre política, sobre Bolsonaro, sobre a anarco... Queria agradecer pra caralho o Rafael por ter participado, mano. O canal do Rafael... Hoje passou rápido demais, né, cara? Tinha demais. Tá tudo na descrição. O canal do Rafael tá na descrição, vai lá, se inscreva, continua acompanhando a jornada anarcocapitalista dela. Ah, anarcocapitalista. Narcocapitalista, não. Por favor, né? Tem um pessoal que curte. Eu curto mais essa. Eu não sou desse rolê. A droga mais pesada que eu já usei provavelmente foi fanta uva. Gilmar Made. O que é possível que os caras achavam que todo mundo ia votar numa maquininha? Como é que é possível que as pessoas achavam que todo mundo ia votar numa maquininha? E, tipo, isso ia... Ia dar certo e tal. Ia conseguir algo que ia sair da pobreza. Com certeza. Certo ou errado? Meio que esquecendo essa coisa é ética. Certamente, o nosso sistema daqui mil anos vai ser motivo de zoeira ampla. Ah, claro. Você pode fazer uma certeza estatística. Interessante. E o que você tem feito lá no canal, cara? O que você tem postado? Ah, nossa. Agora eu tô meio de férias, cara. Porque a eleição foi pesada pra caralho. Imagina, imagina. A semana seguinte foi a Liberticon. Eu apaguei na semana seguinte. Mas agora a gente tá com o movimento... Liberticon? Liberticon é a convenção nacional do SFL, do Students for Liberty. Students for Liberty é um movimento de estudantes pela liberdade. São voluntários. Se vocês quiserem se inscrever, inclusive, acho que eles vão abrir... Vocês não? Sim, sim. Se vocês estão assistindo, se inscrever, eles vão abrir as inscrições em breve. Sei lá. Eu vou criar o meu também, mas é só for Liberty. Não é estudante. Não sei se é bom. Tá, beleza. Youtubers for Liberty. Pô, é legal, né? É legal. E é uma galera, cara. Eu conheço o pessoal. Mas creators for Liberty é melhor. Aí fica o negócio de youtuber. Youtuber é escroto. Youtuber é tipo, nós somos... E o cara que é twitteiro. E o cara que... Como você se associa a uma plataforma só ou no... Qual que é o ranking? Modelo de Instagram, twitteiro e youtuber. Qual que é pior? Cara, eu acho que o pior... Não sei. Eu acho que o twitteiro é o pior. Acho que o twitteiro é o pior. O fundo é twitteiro. Acho que o fundo do fundo do fundo... Não, mas o modelo do Instagram é foda também. Não, mas assim... Mas o twitteiro é pior, cara. Tenteiro é pior. Ah, eles brigam. Eles brigam. E o YouTube não é tão ruim porque o YouTube o cara tem que criar um conteúdo... Em teoria, né? É, em teoria. É um conteúdo, né? Hoje tá raro, escasso o conteúdo, né? Pois é. É, abram em alta. É. Pois é, uma parada que eu não consigo entender direito aquele em alta lá. YouTube, o que vocês estão fazendo, cara? Ninguém entende o YouTube, cara. Na moral, eu acredito que nem eles sabem, cara. Eu acredito que... Por exemplo, o sistema islandês, na Islândia medieval, ano 900 a 1300... Não, 800 a 1100, é. Foi mais... Foi os 350 anos, o que é literalmente mais do que a duração dos Estados Unidos. Então, foi um sistema muito estável. E deu certo por bastante tempo, inclusive, né? Deu certo por bastante... Na Islândia medieval, ok? O que que faz a lei valer quando o Estado não existe no... Os nomes? Tipo, as pessoas... O próprio povo faz a lei valer? O que que faz a igreja ter autoridade hoje? Ela tem? Não, mas... O que ela tem hoje? O que ela tem hoje? História! As pessoas acreditarem, certo? Na verdade, é. Assume? Assume. Sim, sim. Isso está colocando no nosso custo. E também existe uma necessidade humana de ter religião, eu acho. Porque... Não, tá, mas isso aí é outro argumento. O meu ponto é, por que que a gente ainda respeita algumas partes de morais católicas? Mesmo não sendo católicos. Porque está encalcado na nossa moral, na nossa cultura. Sim. E a gente... Porque várias gerações vieram assim, crescendo assim. É, porque você foi criado assim. E a gente foi criado assim. É, e também existem várias coisas na religião católica que responde coisas da vida humana que as pessoas acham úteis. Mas você imaginaria que uma sociedade, que uma civilização bem sucedida teria, no mínimo, algumas morais lá dentro que são meio que por eliminação. Mas enfim, você tinha o sistema islandês e tinha um parlamento que eu acho que era 36 representantes e você podia literalmente comprar um assento. Estava vendo. Porque o assento de você ser um parlamentar e você ser dono de um templo, porque os parlamentares eram padres, você podia comprar um templo. Mas é assim que funciona hoje em dia, né? É, e você podia comprar. Então assim, ah, eles querem fazer uma nova lei. Tá bom. Ah, não, mas eu não gostei dessa lei. Bom, esse é um cara que não gostou, eu compro. Sim, aí você usa o poder do mercado de seleção pra achar as melhores políticas, né? Eu tô dizendo que esse sistema tava certo. Mas o sistema é que você tinha um legislativo totalmente privatizado, não existia executivo e o judiciário era esses caras, mas não necessariamente. Então você podia contratar um juiz, mas você podia contratar qualquer outro. Tipo, não existia uma jurisdição obrigatória e você podia cruzar elas e tudo faz. Entendo, entendo. Era limitado por custo, porque você jogava o cara na puta que paria, meio foda. Claro, claro. Mas ainda assim, você tinha liberdade de fazer isso. Então tipo, um sistema amplamente privatizado, ele funcionava bem. Então você tinha os sistemas de justiça bem bizarros, assim. E tinha os casos curiosos também, que ele coloca assim, só pra tipo, por esses dados, assim. Era o sistema da Grécia, tipo, época de Pericles, assim. E quando você acusava alguém de um crime, você acusava publicamente, né? Aí o júri era literalmente qualquer um que fosse pro julgamento. E se eu não convencer esse 20% do júri, eu devia restituição a você, porque eu fiz você perder o teu tempo. Caralho! Isso é isso aí, legal. Era tipo, pra evitar trollagem. Ah, não, não, não. Tinha um monte de coisas engraçadas, assim. E tinha uma tipo, ah, e se eu precisar buscar provas na casa do outro cara? Digamos, você me roubou e a prova tá na sua casa. Ah, bom, eu tenho o direito de entrar na sua casa. Ah, mas e se eu tentar, tipo, plantar alguma coisa na sua casa, né? É, é. Então, eles tinham uma solução pra isso. Você podia entrar na casa do cara pra coletar provas, gelado. É literalmente. É, mas é meio falho, né? Não, é claro, mas isso aqui é uma curiosidade. Sim, 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 sim. Isso já foi considerado normal. É, sim, sim, com certeza, né? Legal. E eu gosto de contar essas histórias, porque eu tenho certeza que daqui, tipo, mil anos, alguém vai olhar pro nosso sistema e pensar, tipo, nossa, os caras, tipo, tinham uma STF. Com essa solução, né? Olha o que os caras faziam, que merda. Nossa, velho, olha isso aí. Cara, eu olho hoje em dia pro STF e falo, meu Deus. É, é, é. A gente olha, por exemplo, hoje o sistema medieval e pensa, tipo, sistema medieval, sei lá. A gente olha, tipo, o sistema no Egito. Tipo, mano, pera. Não. O Araó era o Deus Sol na Terra. Tinha que construir uma pilha de pedra. Exato. É absurdo. Só absurdo. Pro cara subir pro céu. Aham, ok. Ao mesmo tempo, é impressionante como eles conseguiram colocar duas pirâmides do Egito ali. Sim, sim, sim. Não, tá, mas a gente olha pra isso e fica pensando, como os diabos caíam? Como eles acreditaram no absurdo desse? Como que o cara acha que o cara é literalmente o filho do Sol e que tem que construir uma pilha de pedra grande, né? Porque não pode... Caramba. Pô, desgraçado subir. Como é que... Eu tenho certeza que daqui, tipo, 500 ou 1.000 anos, pessoas no futuro vão olhar pra gente e falar, mano... Pois é, então, mas eu acho que então a maioria de nós aqui no Brasil, tu acha que funcionaria essa parada aqui no Brasil, cara? Cara, assim, funciona... Porque você pode ter isso funcionando de duas formas. Você pode ter isso por ordem espontânea, tipo, simplesmente a tecnologia pra você operar sem Estado, é muito melhor e a galera opta pra não usar. É possível. E isso é muito fácil. Existe algum lugar que alguém consegue viver sem Estado hoje? Hoje? Existe um lugar que uma pessoa, se ela quiser... Que questão. Consegue viver sem nenhuma interferência de Estado? É porque, assim, se você usar a definição de Estado correta, que é organização criminosa, você sempre vai ter uma organização criminosa em cima de você. A questão é do tamanho dela. É um pulo meio grande essa sua afirmação, né? Não. É a definição. Ok. Organização criminosa. É a definição. Eu sou nua, né? Vai lá ver. Mas, cara, você tem regiões... O grande exemplo hoje é Somalilande. Porque você tem a Somália e a Somália era um rejeito colonial gigantesco. Aquelas colonias que não fazem o menor sentido, porque tem quatro provos lá dentro. Somalilande é um pedaço da Somália lá na Colação Norte, dentro do estreito de... Hormuz? Não. Não é Hormuz, é. Não, não é Hormuz, não é Hormuz. Vai lá. O Norte direito de Tiópia ali pra... Cara, tô no cara errado. Ninguém vai te crucificar. Pergunta sobre Minecraft, pra mim que eu sei. Enfim. E, na verdade, o que eles tinham problema lá foi meio que excesso de governo, porque teve um porrado de intervenções, tem uma ditadura comunista, tem uma porrada de coisa. E o governo ficou tão bosta que ele colapsou, os Estados Unidos intervinem em 1990 e porrada, que é aquele filme lá, Black Rockdown. Ah! É, na Somália. Que eles fizeram aquela puta intervenção, porque, tipo, tinha uma ditadura comunista, e depois virou só uma porrada de organização criminosa. Aí os caras saíram, o governo capotou, então eles têm, tipo, acho que dois ou três governos que competem pra dizer que eles são o governo. Entendi. E a área inteira de Somaliland ficou, tipo, a gente vai reverter pro nosso sistema tribal. Que é um sistema mais engraçado. Quer dizer, eu não tô dizendo que ele é lei libertária. Não é. Ele tem muita coisa idiota lá dentro. Mas ele é um sistema de lei privada, tradicional, sem o Estado em cima. E ele é uma organização privada de lei. Esse é o argumento de dizer, assim, uma das coisas que me acordo muito profundamente foi o argumento que libertarianismo é uma proposta cultural. Porque, assim, quando que isso vai funcionar? Quando esse estilo de justiça estiver na cultura das pessoas. Que é lei Shear. Que, assim, quem que é o árbitro de uma disputa? Patriarca que une vocês dois. Então, se eu tenho uma disputa com meu primo, quem que julga? Ah, o nosso avô. Por quê? Porque seria o meu pai com meu tio? Não sei o que. Entendi. Mas meio falho isso, pô. Quando você tem uma sociedade tribal, funciona. Porque você sempre consegue encontrar alguém. É, se encontra alguém. Mas essa pessoa nunca vai ser objetiva, necessariamente. Eu tô dizendo, é o costume deles. Eu não tô dizendo que essa é a lei libertária e que é isso que eu tô defendendo. Eu tô dizendo que existe esse sistema. Ah, ok. É um sistema curioso. Claro, claro. E é tudo associado. Você sempre tem uma família, você sempre tem uma associação. E esse cara vai arbitrar em cima de você. E é uma justiça, de maneira geral, de restituição. Você cometeu um crime, você restitua o crime. Eles descobrem um preço lá. O processo de descoberto de preço pode ser falho pra caralho, beleza. Mas é um sistema cultural e, tipo, todo mundo usa. E esse sistema existe há séculos. Ele é muito tradicional. E quando a Itália colonizou eles em 1800, sei lá quando. Eles tentaram destruir esse sistema. Foi tipo, nope. Não vão conseguir. Tá no costume das pessoas. E quando o governo somálio caiu. Voltou a isso. Relevediram a isso. Interessante. Não tem dados econômicos de lá. Porque literalmente não tem um governo pra fazer as estatísticas. Mas tem algumas estatísticas que apontam que o comércio de gado daquela área com a Etiopia aumentou bastante. Entendi. Qual a galera está enriquecendo. E é um sistema bem curioso. E daí você fala, ah, mas se eu não tiver uma família. Eles têm uma organização que eu não lembro qual que é o nome. Mas ele traduz literalmente pra pilha de escudos. Pilha de escudos? É, é tipo, olha. Eu não tenho família, você não tem também. Vamos broderar? Porque assim, ficar sozinho é foda, né? Então vamos broderar. Ah, mas pode ser meio merda. Mas é melhor do que ficar sozinho, né? Sim. A organização não é perfeita, mas você sempre está tentando encontrar formas menos piores. É uma forma profundamente cultural. Ela é descrita há mais de 100 anos com os sistemas. E ela tem um sistema de julgamento que, até onde eles conseguem entender, até onde os antropólogos e historiadores conseguem entender, evoluiu completamente independente do sistema ocidental. E ele tem advogado, apelação, apresentação de provas, direito de defesa, todo o sistema legal de... Tem um termo jurídico pra isso, que é fazer o julgamento certinho. É o sistema certinho. O advogado tem tudo. Interessante. E ele evoluiu totalmente separado. Você fala assim, ah, tá, pode ter problema. Sim, nada é perfeito, sempre vai ter problema em alguma coisa, questões e incentivos pra resolver. Mas é um sistema interessante. É louco como ele sabe essas porras. É o meu trabalho, velho. Pois é, né, cara, o cara estudou aí a lei da Somália, what the fuck. Impressionante, por isso que foi bom chamar o Rafael. Pô, não, eu tava falando desse sistema... Seria um ótimo podcast. Tem um autor muito massa, que é o David Friedman, que é o filho do Milton Friedman, que é o Ancap, que ele é um Ancap utilitarista. Ele só fala assim, o melhor se a gente não tivesse errado mesmo. Ah, se tá certo e errado, foda-se, se tá certo e errado. Mas ele tem um livro que ele vai lançar... Esse cara sou eu, então. Está disponível no site dele, que é um livro sobre sistemas legais, muitos diferentes. Então ele não tá dizendo assim, se estão certo ou errado. Ele só tá dizendo assim, vamos estudar sistemas legais super diferentes pra ver como isso funciona. E vários deles funcionavam sem estado. Então você tinha... Cara, pois é, mas é que... Não, eu acho que o meu maior... O que eu mais penso quando falo assim sobre Ancap, sobre todo esse movimento, sobre a... Eu não sei se ele é... Se ele... Com as pessoas que nós temos hoje, se ele chega a ser viável, tá ligado? Não, porque se fosse, já tava feito, né? É um argumento meio... Não necessariamente, na verdade, né? Mas é o que eu digo assim, cara... Muitas coisas são viáveis, né? É o que eu digo assim, é uma coisa cultural. Por que a gente não tem isso hoje? Porque um monte de gente acha que a agressão tá correta em certas ocasiões. Tipo, a gente acha que não, cara. Se o cara usa maconha, ele tem que apoiar. A gente tem que prender o cara porque eles não... Muita gente... Um absurdo, inclusive isso. Realmente, eu fico pensando que... Eu fico pensando assim, coisas desse tipo como... O consumo das pessoas que elas podem ou não comprar e consumir e ter... É, pra mim a regra é... Você fez algo que só impactou você na sua vida... Não foda-se, faz o que você quiser. Eu sou ancapi. Pronto. Eu me demito, tchau. Bom, mas se ancapi é ser um ser humano racional, então? Então um ponto. É, sim. Então eu acho que aparentemente é outra definição possível de ancapi. É um ser humano racional. Racional, entendi. Tipo, eu amo esse argumento do mais liberdade, mais eficiência, mais progresso, mais pessoas realizando os sonhos das suas vidas. Eu acredito nessa porra. Eu acho que o ser humano é capaz individualmente de fazer coisas absurdas e milagres se ele realmente estiver motivado. Eu acho que o Estado... Hã? Cabo do Senhor. Glória a Deus. Operar. Eu acho que o Estado entra na vida das pessoas de uma forma a limitar várias estratégias e possíveis atitudes, ou também cobrar um valor de certas coisas que só impede do ser humano progredir e que tá errado. Mas eu ainda não fui até o fim, cara. Tá foda. E qual tá a racial? O que você acha? Já que falou de qual tá... Já tinha que privatizar todas as universidades, isso aí é você obrigar a admitir alguém e não obrigar a admitir alguém, você admite quem você quiser. Valtir, Valtir do governo, você acha da hora? Não. E o pessoal que é pobre não tem dinheiro pra universidade, vai tomar no cu. Cara, primeiro assim, de novo, porque o pessoal é pobre. Segundo. É que é, né? Segundo. É a realidade, a gente vive nisso. Ah, desculpa. Segundo, por que a universidade é caro? Ah, mano, tem várias... Eu realmente não saberia te dizer o porquê, exatamente. Tem imposto pra caralho. Ah, mas a universidade não paga imposto pro ônibus. Paga imposto no salário. Paga imposto no salário, paga uma porrada de coisa ali. Eu não sei se isso... Depois outra coisa. Hum. Sejamos sinceros, você pode fazer toda a sua formação de ensino básico, fundamental, médio e talvez algumas graduações aqui. No celular? No YouTube. Em termos de conhecimento, a internet é YouTube, na minha opinião. O custo marginal de educação no mundo hoje é basicamente o custo de acesso à internet. Concordo, concordo. Se você tiver o cérebro preparado pra absorver. Porque se o cara não aprendeu a ler e escrever, ele não vai absorver nada na internet. Tá, mas tem um livro fantástico. Você vai adorar esse livro. Você vai ler esse livro. Você lê bem em inglês. Lê em inglês? Você vai ler esse livro. Se chama The Beautiful Tree. Beleza. Lindo árvore. É fantástico. É um livro de um pesquisador de educação. Que ele foi pesquisar... A história é que assim, ele tava na Índia pesquisando educação, sei lá que porra. E daí ele resolveu ir na favela de... Eu acho que eu vou errar o nome, mas é Raiderabad. É uma favela, tipo, gigantesca na Índia. Aham. Porque ele queria ver, tipo, como é que é a favela, certo? Aí ele foi lá e ele viu... Ele sabia um pouco de indiano e começou a ver umas placas. E ele olhou e falou, tipo... Nossa, tipo, eu não lembro das maiores favelas do mundo. Essa placa aqui parece que tá escrita, tipo, escola privada. Que engraçado, né? E daí ele viu mais um monte e ficou, tipo... Não, pera. E daí ele descobriu... Que a favela estava absolutamente transbordando escolas privadas. Quase todas clandestinas, ilegais, funcionando, pagando suborno. E elas alfabetizavam as crianças, ensinavam um monte de coisa. Elas eram privadas, os pais pagavam. A escola dava bolsa. E elas funcionavam... Muitas vezes era um cara que era professor e dava aula em casa. As condições não eram as melhores condições. Não era aquela coisa maravilhosa. Mas, de maneira geral, já era a condição de vida da criança. Então, porque ele tava ali, logo ali. Era uma pessoa na realidade dele. Os pais pagavam. E o cara rodou testes. E essas escolas eram melhores que as escolas públicas. E os pais escolhiam colocar as crianças lá. Poxa, onde bora? Aí ele encontrou essas crianças lá. Ele encontrou no Zimbábue. Ele encontrou em Kibera, que é a maior favela da África. Que, se não me engano, é no Quênia. Tem mais de 2 milhões de habitantes. Mas isso é a regra ou isso é a exceção? Isso é a regra. Ele rodou o mundo e descobriu que favelas têm escolas privadas ilegais dentro. Se isso for verdade... E elas estão alfabetizando as crianças melhores que as escolas. 100% das crianças? Ele descobriu que elas existem. Ou é um grupo seleno? Ah, então. Isso que eu tava falando. Se ele é a regra ou se ele é a exceção? Ele descobriu que ela... Isso é a regra em favelas. Mas existem escolas exceções? Será que toda... Eu não sei se é a regra em favela. Talvez existem escolas merda em favela também. Provavelmente do Estado. Não, mas esse que é o argumento que ele combate no livro. Porque ele fez toda uma pesquisa. Porque no livro não é assim, é bem massa. Mas ele fala assim, ah, porque eles falam, ah, mas a escola é pior. Ele rodou os testes. Não, ela é muito melhor por uma puta diferença. Pô, se isso... Puta diferença. Se isso, na verdade, isso é uma estatística maravilhosa. Que vai dizer que daqui a 10 anos a gente vai ver um crescimento na África... Sabe qual que era o custo delas? O custo delas era tipo um dólar por mês. Dois dólares por mês. É tipo... Entendi. Então você acha que o ensino hoje é caro porque o Estado faz o ensino ser caro? É, porque ele cria um monte de custos artificiais. Ele obriga vários custos que tornam isso mais caro e impede que o pobre empreenda. Porque todas essas escolas, elas eram privadas, tinham um dono. E elas eram quase, em todos os casos, ilegais. Sobreviviam porque pagavam a propina pro fiscal pra ele não fechar. Os pais sabiam. Todo mundo sabia que o negócio era ilegal e era tipo, bicho... Meu filho tem que aprender a escrever porque eu quero que ele aprenda a escrever e não seja um retardado. Eu vou pôr ele na escola ilegal. Foda-se. E isso existe pra todo lado. Então assim... Como é que os pobres vão estudar? Eles já estão estudando. Uma coisa que você tá argumentando, e eu concordo com o mundo, é. O que eu concordo muito é... A internet, a tecnologia, ela revolucionou o ensino. E agora, qualquer pessoa que tiver curiosidade pra aprender, aprende. Tinha vontade de aprender praticamente qualquer assunto. Cara, você pode assistir na internet palestras de professores de Harvard, Stanford, de MIT, do Caralho A4. Coisas que você há 20, 10 anos, há 10 anos atrás, cara, você não ia ter acesso a essa porra. Pra boa parte da população brasileira, 5. Então, porra. Cara, eu acredito muito no potencial, mas isso é uma coisa que tá mudando agora por causa da tecnologia. Muito do Acap, Anacap também... Mas você também pode pensar no arcapitalismo como uma forma de tecnologia. É uma tecnologia. A gente precisa desenvolver um sistema de defesa de propriedade privada melhor que o Estado. Eu tenho um argumento seu a favor do meu que o Estado é necessário existir no começo. Pelo menos pra dar fruto ao Acap. Ha! Ha! O meu ponto era que o Estado, ele consegue vencer porque a gente não tem uma tecnologia de defesa contra ele, Bolsa. Sim. Mas, tipo, olha, na minha visão... Ou talvez até a gente tenha, mas a gente não tenha... É uma mistura disso e cultura. Agora eu lembrei que o Tom Woods, ele faz esse argumento. A gente já tem essa tecnologia que se chama rifles. Mas... Mas se ter rifles... Mesmo que já existe o Estado e o Estado diz que eu não posso ter rifles. Cara, isso tinha um nome, se chamava União Soviética. E daí deu errado. Entendi, deu errado. Vamos que o Bolsonaro quer fazer ditadura se ele quer armar a população. É o argumento que eu vejo, galera. Não, ditadura é engraçada, né? Eu vou dar fuzil pra todo mundo e depois mandar na vida deles. É. Cara... Não, não, o segredo é que ele vai pôr imposto pra cara no fuzil. Saúde, por exemplo. Porque objetivamente, se a gente tivesse um... Vivesse num lugar onde a gente não tem o Estado... E como é que ia ser feita a saúde, sabe? Objetivamente. Então, a resposta é o seguinte... Pera aí, na real, qual que tu quer, cara? Tu quer a Blonde Ale, tu quer a Premium Pale Ale. Tem uma de trigo aqui também. Vai costar. Eu vou com a amarela capitalista aqui, desculpa. Eu tô com a verde. E esse, inclusive, cores do Brasil, né? Olha, cara, tem bolor aqui na minha cerveja. Não, não é cores do Brasil, é cores do Haddad. Todo mundo sabe que o Haddad agora é verde, é do amarelo. É, patriota. Haddad da nação. Cheers. Cara, o bolor tá na outro campo ali. É bom, cria resistência, né? Por isso que tá doente há uma semana. Ah, tem um bolor na minha cerveja. O que é cerveja? É, o que é cerveja? O que é fermentado? O negócio é cheio de bactéria. Mas, ó, a resposta, cara, é o seguinte. Você não necessariamente precisa ter o mesmo sistema. Você pode ter vários sistemas de saúde diferentes pra um monte de pessoas diferentes em regiões. Tipo, o que você tá pedindo pra me dizer é assim... É, o exemplo que eu tava dando pro Narc quando a live caiu. Eu quero dizer, imagina uma pessoa pobre, pobre, e não pode bancar a própria saúde. E a segurança? Cara, então, esse argumento é longo pra caramba. Assim, primeiro, por que que ainda tem pobreza? Por que que ainda tem pobreza? Qual que você acha que é o nível de miséria no mundo hoje? Não sei. Puta. Miséria? Miséria. Definição de miséria é menos de 1 dólar e 90 centavos por dia. Sei lá, cara. Pra mim, miséria é tipo, porra, se eu beber água, eu não tenho água. 30%. Pra mim, isso é miséria. Você acha que 30% da população mundial está em miséria hoje? Acho. Você acha mesmo tudo isso? Puta. 10%. Eu tô quase certo. É tipo, 8 e pouquinho. Entendi. Nossa, então, eu tenho uma visão... A pobreza tá sendo sistematicamente erradicada. É verdade. A gente pode acabar com a miséria em, tipo, 10 ou 15 anos. Acabar. Interessante isso, cara. Não tem mais. Não tem mais. Mas será que isso quer dizer que esse modelo tá funcionando mais ou menos? Será? É que você tem que cuidar com o falácio de correlação e causalidade. Como que os estados estão fazendo isso, Rafael? Sabe qual que foi o grande destruidor de miséria nas últimas 4 décadas? A China. A China deixou de ser comunista. Em outras palavras, o mal fez o favor de morrer. É basicamente isso. O mal morreu, a pobreza no mundo... O mal adotou o capitalismo, na verdade, né? Então, assim, a gente já tá acabando com a pobreza. Qual que é a máquina que sistematicamente erradica a pobreza? É liberdade de comércio. É liberdade de mercado. Pô, concordo 100%. Onde você mete liberdade? É, isso aí eu concordo 100%. Cara, um dos países... Eu acho que o país mais econômicamente livre da África é, tipo, Ilhas Maurício. Não vale. Mas o segundo é o Botsuana. É um... É o Botsuana? É. O capital é... É um nome meio estranho lá. Mas enfim, é norte da África do Sul. Eu quero ir pra lá, hein, né? Dois milhões de habitantes, mais ou menos também Curitiba e região metropolitana. E eles têm um PIB per capita levemente abaixo do nosso. Acho que o PIB per capita deles cresceu algumas 15 vezes desde 1960. É o único país da África que apresenta um nível assim. Por quê? Liberdade de comércio. É o segundo país mais econômico que a gente tem de livre da África, exceto a Ilhas Maurício, que, tipo, não vale. Capitalismo, defesa de propriedade privada, instituições de defesa de propriedade privada, liberdade de comércio, são a raiz de riqueza. E só porque eu tô dizendo instituições de defesa de propriedade privada e comércio, eu não tô dizendo Estado. Eu posso ter essas regressões privadas. Então, assim, por que a gente ainda tem pobreza no Brasil? Então, isso é um argumento empírico. Isso é um argumento que você pode fazer a priori, mas eu faço ele empírico porque fazer o argumento a priori é muito complicado, a maior parte das pessoas nem. Eu faço o argumento empírico, mas, enfim, você pode fazer os dois pra estar certo de qualquer forma, porque se é a priori, você verificaria ele empiricamente, quanto mais granular o dado ficaria. Mas, enfim, o ponto é, o pobre no Brasil, eu te pergunto, esse cara tem acesso à propriedade privada? O cara que mora lá no Pântalo, lá na favela em Pinhais ou em São José dos Campos, o lugar que ele mora, é dele? Ele pode ir no cartório e registrar? Não. É dele. O Hernando de Soto, ele tem um livro, vou lembrar agora, é Por que o Capitalismo Funciona? Ele fala de defesa de propriedade privada, e ele fala assim, ó, pobres não têm acesso à propriedade privada, eles não conseguem registrar o lugar que eles estão, se você não consegue registrar a tua casa, você não tem endereço, você não consegue ter uma conta bancária, você não consegue ter uma conta de celular. Tipo, não é um cidadão. Você não tem acesso a porra nenhuma. Por quê? Porque você não mora em um lugar, você não tem propriedade, você não tem nada. Pobre no Brasil não tem acesso à propriedade. Pobre vai lá, o cara pega um sorvete e vai vender, sei lá, no farol, vai vender na praia, não sei, o que vai acontecer? Vai chegar uma organização armada e vai roubar esse cara. Qual que é o nome dessa organização? Polícia. O cara vai ser assaltado, talvez, tem um monte de coisa confiscada, e não vai ter, tipo, pode acontecer, e rola, né? O cara faz arrastão lá na... Pobres no Brasil não têm acesso aos direitos básicos de propriedade privada. É por isso que eles continuam pobres. Entendi. Faz bastante sentido, porque, assim, eu sou carioca, andei pra caraca lá na Uruguaiana, esses lugares, assim, camelódromos e tal, e o que a gente mais via era os caras com o cagaço do rapa mesmo, que é, os caras vêm e pegam, tomam e... Cara, eu lembro que eu sou de São Paulo, né? E lá na Santa Efigênia, na SEC, onde eu estudava, porra, um milhão de camelôs. Eu ficava com raiva dos policiais, velho. Eu também ficava com raiva dos policiais. Eu acho que esse é um avanço civilizatório gigantesco no Brasil que a gente entendeu que camelô é gente e o policial que rouba camelô tem que se fuder. Deixa o cara. Porque, assim, deixa o cara, mano. Acho que vai além disso. Vai além disso. Ela tá vendendo a parada ali. Foda-se, mano. Mas ele não pode fazer isso. Foda-se que ele não pode. Eu sou na capa, porra! Tá vendo? Tá vendo? O cara já começa a reconhecer. Então, assim, esse já é o problema. Por que o pobre não consegue ficar rico? Certo? Porque, assim, cara, os ingleses já foram miseráveis. E daí uma coisa chamada revolução industrial aconteceu. Holandeses já foram pobres. E daí eles tiveram uma revolução industrial deles. Se você não deixa os caras terem acesso à propriedade privada, estabelecer coisas básicas, cara, não dá, velho. Cara, eu concordo claramente com isso. E você consegue fazer um monte de leis pra excluir. Então, aí, primeiro, você já tem problema da pobreza. Segundo, ah, como é que eles teriam saúde? A coisa que eu tava falando bastante na campanha, que eu tava ajudando os nossos candidatos, você falou assim, cara, empreender no Brasil é uma bosta. Saúde é empresa também. Uma clínica, um hospital, ela também é uma empresa. Então, toda a burocracia, todos os impostos, toda a puta que pariu, ela passa igual. E, assim... Ela tem que ter mais burocracia ainda pro seu hospital. Sim, sim, sim. Saúde é um negócio foda, né? E, então, assim, pergunta pra galera. Eu lembro que uma vez eu fui palestrar em Brasília e um sujeito, ele era médico, ele me... Eu não lembro o que que era exatamente o que que eu falava. Chegou e falou, ah, Rafael, a gente tá querendo fazer eu e mais três amigos. Quer fazer uma clínica de atendimento básico na Ceilândia, que é uma puta favela no Distrito Federal. A gente quer lá e fazer atendimento básico. E atendimento básico é, assim, ensinar a criança a escovar o dente. É, tipo, ensinar, sei lá, a como limpar um ferimento pra evitar a infecção. Tipo, coisa boba. Básica, né? Coisa básica, 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 mas que tem um puta de um efeito lá pra frente. E a gente quer cobrar um pouco pra, tipo, financiar o negócio, pra gente ter algumas pessoas. Eu queria saber como é que o Estado vai me fuder. Porque, tipo, de alguma forma isso é proibido. Ele não sabe como, eu não sei como, o governo sabe como, o fiscal não sabe como, mas de alguma forma isso é ilegal. É. Bocura, né, cara? Porra, um milhão de camelôs. Eu ficava com raiva dos policiais, velho. Eu também ficava com raiva dos policiais. Eu acho que esse é um avanço civilizatório gigantesco no Brasil, que a gente entendeu que camelô é gente e policial que rouba camelô tem que se fuder. Deixa o cara. Porque, assim, deixa o cara, mano. Eu acho que é além disso. Vai além disso. Ela tá vendendo a parada ali. Foda-se, mano. Mas ele não pode fazer isso. Foda-se, ele não pode. Eu sou a NACAP, porra! Tá vendo? Tá vendo? Eu já começo a reconhecer. Então, assim, esse já é o problema. Por que o pobre não consegue ficar rico? Certo? Porque, assim, cara, os ingleses já foram miseráveis. E daí uma coisa chamada revolução industrial aconteceu. Holandeses já foram pobres. E daí eles tiveram uma revolução industrial deles. Mesmo sem vocês assistindo. Mas a gente vai continuar. Agora a gente tava falando... Honestamente no Twitter agora ela tava fazendo um bolão de quanto tempo até se virar NACAP. Sério? Cara, eu sinto que eu sou... Eu não sei se eu sou NACAP porque, assim, eu vejo o seguinte. Você falou... Você acha que a agressão é objetivamente errado? Acho. Então, eu sou NACAP. Você falou de defender os bens públicos. Primeiro, não existe bens públicos. Não, não. O bens públicos é o excesso da produção social. O que é excesso da produção social? Sempre quando você junta com várias pessoas numa comunidade, por exemplo, tem uma fazenda que todo mundo cuida. Vocês vão produzir mais... Não, tem uma fazenda que todo mundo cuida. Se algumas pessoas cuidam, elas são os donos, elas são sócios numa empresa que é a fazenda. Sim. Só que o... Então isso é uma sociedade de empresa, MSA. Só que o país é isso, só que em grande escala. Não. Não? Ninguém. Cara, uma SA é tipo, sei lá... Eu... Nós três aqui a gente se junta e vai fazer uma fazenda. Não, esquece o termo jurídico. Pensa no capital humano. Não, eu tô dizendo. Nós três aqui a gente se junta e vai fazer uma fazenda. Nós três somos donos. a várias coisas, né? Tipo, a vida te obriga a muitas coisas. Não, a vida te impõe escolhas que você não gostaria de fazer. Mas você não é obrigado a fazer nada. A vida também te impõe coisas que não são escolhas, né? A vida te impõe escolhas ruins. A vida te impõe fatos que não são escolhas que impõem escolhas ruins também. Tá, mas daí o fato não tá subjeto à opinião. Mas o ponto é o seguinte, se nós três vamos lá cuidar uma fazenda, nós três somos... Isso que você falou é um pouco da base do meu argumento do imposto. Não, é a base do meu argumento. Você que tá distorcendo isso. Mas... Mas o ponto é o seguinte, nós somos só de uma coisa, uma nação não foi constituída pela livre associação dos indivíduos. Não existe nenhum caso registrado disso. Mas o primórdio de nação foi. Cara, todas as histórias... Tipo, isso é história amplamente registrada. Eu só leio a história de qualquer país. A história de qualquer país é chegou uma galera, matou outra galera e falou pro resto. Cala a boca. Essa é a história da fundação de qualquer nação. Eu acho que é um pouco mais complexo que isso. Me apresente uma nação cuja história não é essa. Tipo, por exemplo, Roma, quando conquistou, uma coisa... O mito de Roma é o irmão matando o outro. Não, tudo bem, mas na hora que... As legiões serviam pra uma coisa. Eu sei, mas o que eu tô falando é o seguinte. Que na hora que Roma tava conquistando outras culturas, outros países, eles não necessariamente é... Tipo, destruíam toda a cultura, quebravam, matavam todos os poetas, destruíam todos os livros. Não, eles assimilavam a cultura da nova... Mas assim, o fato de que teve que mandar uma legião pra matar uma galera não identifica que talvez não existia uma relação de consentimento no meio da negociação? Não, com certeza não existe uma relação de consentimento. Então, se não teve consentimento, mesmo assim, responde sobre a mesma nação. Qual que é a diferença entre sexo e estupro? Aham. Mas não importa, mas... Qual que é a diferença entre associação livre e invasão? Mas é que isso vem antes, entendeu? Mas do quê? Pra você ter Roma, pra você ter invasão, o Estado invadindo um por outro, você tem que já ter o Estado. Você vai ter que ter a galera que se formou e que se organizou e criou um exército e aí expandiu. O teu argumento foi literalmente tipo, olha, Roma mandou uns caras lá e matou uma galera e então eles aceitaram. É que eu não consegui terminar o argumento, na verdade. O negócio é, eu falei, que não necessariamente quando uma nação se forma é sempre 100% a base da força, entendeu? Tem um exemplo que não é? Tipo, eu acho que a força está ali, eu falei que é 100%. Mas ela está ali? Está ali. Está invalida. Eu sei, mas é que eu... Eu estuprei uma guria, mas em algum momento ela pensou assim, talvez, talvez, sei lá, eu venha gostar desse cara depois. Perdeu tudo? Não, não, não. É que a gente entrou numa... Nossa, que exemplo horrível que eu dei. Exato, bem trágico. Mas se alguém te assalta e você pensa assim, ah, eu perdi 100 reais pro cara, mas se ele tivesse me pedido 2, eu teria dado. Isso torna os 100 reais de assalto certo? Sim, mas não é isso que acontece no imposto, por exemplo. O negócio é o seguinte, pensa, vamos voltar lá atrás, nem existe civilização ainda, tá? Existe apenas, é, nômades, ok? Andando pelo mundo, várias tribos nômades. Tá bom, beleza. Aí, literalmente o livro, uma breve história do homem do Hans-Hermann Hope, ele faz todo esse argumento pra mostrar como o estado surge de, ah, tá, ok. É, mas ok. mas aí, aí eles, é, descobriram a agricultura, pecuária, não são mais nômades, vão se acertar no local, tal, e aí eles se juntam, aí o Zé faz uma fazenda ali, o Carlos faz uma fazenda ali, o Jota, o Jota, ok, tá, tá, criando as ovelhas pra lá, ok. A Ana, aprendeu a fazer o suco de uva, tá, com a plantação de uva, maravilhosa. Tá bom. Daí, é, eles começaram a perceber que, tipo, todos eles produziam bastante, mais além do que eles precisavam. Sim, daí você tem comércio. Exato, aí você tem comércio, exato. É, nisso eles perceberam que eles estavam produzindo mais do que eles têm, poderiam, é, comercializar, necessidade de comercializar entre si, e mais do que eles usariam, ok. Daí, ele, é, as pessoas que têm, entendeu, essas coisas de comércio. Só que daí, é, começa a surgir um vilarejozinho do lado de pessoas que aproveitam do comércio que surgiu entre essas fazendas e estão vivendo lá. Daí, aí você fala, putz, precisamos organizar isso, o Zezinho tá entrando na minha fazenda pra pegar minhas uvas sem querer, tal, uma merda isso. É, isso se chama roubo, sem querer. Com certeza, é roubo, é roubo. Mas, aí, aí eu falo, putz, uma merda isso, vou falar com outro Zé da fazenda que a gente, pra gente montar uma defesa, pra ter alguém, quer saber, vou montar isso, eles montam. Aí depois, começa a montar vários outros sistemas, pra... Até aí você tá descrevendo a ANCAP. Sim, mas você percebe que isso é a fundamentação de como, na minha visão, claro, posso estar errado, como é o início do que é o Estado hoje em dia pra gente? Não, você tá até agora descrevendo a sociedade ANCAP. Mas, tipo... Qual o momento que se torna um Estado? Quando essa galera resolve falar, aquele cara vai participar e se ele não gostar, a gente vai meter porrada até ele participar. Isso é Estado. Estado não é uma organização de indivíduos, uma organização de indivíduos, isso se chama empresa ou sociedade. Mas por que que não poderia ser Estado, uma organização de indivíduos? Porque é necessariamente... Não é. Mas é. Eu não quis participar. Se tiver um cara, se tiver um cara que não quer participar... Qual que é a diferença entre... Assim, você tem uma empresa de um milhão de funcionários e um cara escravizado. Ok. Essa empresa é legítima ou não? Ela tá cometendo um crime ou não? Ela tá cometendo um crime na minha visão, moral. Tá, então daí a gente tira o escravo, agora tá certo? Se essa era a única coisa objetivamente errada moralmente, sim. Então, esse é o ponto. O Estado, ele não é uma associação de indivíduos, ele impôs, ele chegou pra alguém e falou, você vai participar e se você não gostar, eu vou bater em você até você aceitar isso. Agora parece assim, porque já passou muitos anos. Mas o começo dele... É assim. Mas o começo dele... Acho que o que ele quer dizer é o começo... O começo da civilização é o que você tava contando. Esse é o começo das pessoas. Esse é o melhor jeito. Elas começam a trocar e elas reconhecem que elas precisam ter instituições de defesa de propriedade privada, registro... Alguém tem que organizar tudo, alguém tem que tomar cuidado... Isso pode ser feito de maneira voluntária. Mas isso é o governo. Não. Você tá confundindo governança e Estado. Governança é uma coisa e Estado é outra. Por exemplo, uma empresa tem governança. Quem que vai fazer a contabilidade, levar o café, dar bronca se o cara faltar, etc? Mas o Estado é a governança. Como que você vai fazer uma governança? Não, acho que o Estado... Governança pode ser... Tipo, como que você vai fazer a governança de um local enorme como o Brasil, com duzentas e não sei quantas milhões de pessoas... Então não precisa fazer. Não precisa fazer? O que vai impedir do Zezinho... do Zezinho... Peraí, você acabou de mudar um argumento. Ok. Não. Não precisa fazer. Vamos lá. Vamos nesse. Vamos nesse. Não, não precisa fazer. Por que precisaria? Por que você não precisa ter uma organização entre as pessoas? Não, você vai ter organizações entre as pessoas. Elas acontecem. Isso se chama sociedade. Mas é que... Exatamente. Mas o Estado e a sociedade tem tudo a ver, né? Acho que o que ele quer dizer é que a ideia que a gente tem de Estado, talvez, que talvez, não sei. Vamos lá. Assim, o que ele tá dizendo que é o Estado, na verdade, é um grupo de pessoas ou um grupo que quer impor a vontade deles sobre todo um outro grupo, independente da vontade individual de cada um. E que não é necessariamente uma pessoa que... Ou um grupo que quer... Não sei, talvez o teu bem. Aham. Que é o... Que é o esse grupo aqui. Mesmo que seja o teu bem. Digamos, eu chego lá e falo, ó, Igor, seguinte, você tá cuidando das suas filhas mal, eu acho que você devia estar educando elas de outra forma, e agora eu vou educar tuas filhas, e se você não gostar disso, eu vou te quebrar de cor rata e você aceitar isso. Então, acho que o que ele quer dizer... Mas eu tô fazendo isso pro teu bem porque eu tenho interesse. Sim, acho que o que ele quer dizer fundamentalmente é alguém que vem e te tira a tua liberdade, tá ligado? Sim, é agressão. É que assim, se você consegue imaginar que algo... vai contra a tua liberdade, tá errado. Não, não é isso. É porque se você imaginar uma coisa... Agora assim, se você não consentiu com essa estrutura de organização, tá errado. Essa que é a coisa. Indivíduos sempre vão se associar. Quem vai consentir nascendo, tá ligado? Do jeito que a vida funciona. Mas do jeito que o mundo é hoje, não tem o que fazer, eu tenho o que fazer. O que a gente pode fazer? É, tipo, você nasceu, tem que consentir. De maneira não prática. Você nasceu escravo, você consentiu com isso? Não, mas de maneira prática hoje. Não há muito o que fazer. Você falou, pô, amanhã a gente poderia ter... É, claro. O que a gente precisa fazer antes de tudo é fazer as pessoas entenderem que a agressão tá errado. E por isso que o libertarianismo é uma proposta fundamentalmente cultural. É porque tá na cultura das pessoas que em alguns casos é certo a gente agrediê-las por bem delas. E isso que você tá me dizendo agora muda toda uma visão que eu tinha desse movimento. Que eu achava que era um movimento primariamente muito... Não é boba a palavra, mas é como se fosse... É ingênuo. Ingenuo. Revolta. Revolta, gente. Exato, os caras são ingênuos. Pô, mas nós somos humanos. Os humanos, eles fundamentalmente querem ser... São filha da puta. Eu não quero ser rico. Eu quero só ser mais rico que ele. Não, não, não. Veja, veja. Como é. Eu não quero ser rico. Eu quero ser mais rico que ele. Então, assim, se a gente conseguir... Como você tá falando, que a principal ideia é mostrar pras pessoas que a agressão tá errado. Então, se faz parte... Se é primordial pro movimento mostrar e fazer as pessoas entenderem que a agressão tá errado, acho que a... Então, isso aí já faz mudar a minha cabeça. Porque o que eu pensava era... Ah, os caras simplesmente esperam que as pessoas depois... O movimento, ele apenas se baseia... Organizem automaticamente. Não, não, não. Do data de agita mais eficiente possível. Não, quer ver? A analogia que eu sempre faço é o seguinte. É... Todo mundo... Todo mundo não. 99.7% da população mundial entende que pedofilia tá errado. Mundial, não sei, mas... Sei lá. Brasileira, vai. Sim. Sim. E o resto a gente tem cadeia por um motivo, certo? Sim. Certo. Então, libertarianismo... O propósito do libertarianismo é que a gente trate agressão como a gente trata hoje pedofilia. Se alguém chega aqui e fala assim, ah, pensando bem, eu acho que pedofilia... Você pode achar que tem uma função? Porque daí a criança, ela tem que... A gente ia deixar esse cara a coisa mais absurda da terra. É absurdo. A gente ia ostracizar esse sujeito. Fazer o mesmo com a ideia de agressão. A gente não ia se associar com ele. Entendi. A propósito do libertarianismo é que as pessoas deveriam tratar quem defende a agressão da mesma forma. Tipo, o cara fala assim, ah, olha, a gente tem um problema aqui muito difícil de resolver, então vamos quebrar alguém de porrada e pegar as coisas dele, daí a gente resolve. E a gente olhar pra ele como tipo, mano, você é retardado, velho. Mesmo que seja de maneira mais velada possível, qualquer tipo de agressão ser tratada como algo absurdo. Sim, mas agora a gente tem pessoas tentando normalizar a pedofilia. E a gente reage a isso como o maior absurdo e revolta. É isso. Você acha que é possível ter um sistema... Assim, é... Eu acho que eu sei qual vai ser a tua resposta. Vamos lá. Você acha que é possível que o Brasil, daqui a 20 anos, chegue a um ponto que não precise mais de um governo cuidando da saúde, da polícia, da construção de, sei lá, porra, de adultos? Não, cara, você acha que um dia o ser humano vai se organizar em sociedade, não vai ter que ter um jeito de dividir a pilha de bens comum em todo mundo pra evitar até desperdício? você tem duas perguntas diferentes aí. Primeiro, você acha que daqui a 20 anos a gente vai poder ter isso? A gente podia ter isso amanhã. Você acha mesmo? Isso é algo que pode mudar assim. Não, se as pessoas entendessem, sim, por isso que eu digo libertarianismo é uma proposta cultural, você tem que entender que a agressão é errado. Se a sociedade entende que a agressão é errado, tá bom, a gente pode ter isso amanhã. Isso que a gente não tem, porque tem algumas pessoas que acham que a agressão tá certa em certas condições. Mas a agressão em certas condições tá certa. Quais? Você tá defendendo sua vida. Não, mas era agressão, é defesa. Não, mas aí tem alguém te agredindo também. é assim, mas você tá agredindo e toca. Não, você tá sendo violento, é diferente. Então agredir é ter iniciativa. É, agressão e iniciação de violência. Ok, quando você está, por exemplo, tem um cara estuprando tua filha. Não, eu tô defendendo ela. Mas você que tá agredindo o cara, você não tá agredindo a sua filha. Eu tô defendendo outra pessoa. Sim, sim, mas você tá agredindo o cara, né? Não. Não? Não. Não tá agredindo o cara? Não. Eu acho que você tá, na minha visão. Cara, ela tá sendo agredida, certo? Sim. Certo, então ela pode se defender, certo? Pode. Certo, isso é transferível? O quê? Ela pode transferir pra outra pessoa o direito de se defender? Pode. Sim, então se você... Mas é que eu não vejo mesmo, ela pode ser defendendo e agredir ao mesmo tempo, tipo, agressão... tem um certo ponto em que você passa de defesa pra agressão, tipo, sei lá, você vem me dar um socão na cara, aí eu vou pra casa, uma semana depois eu venho aqui e te dar um tiro, aí já é agressão. Agora se você me dá um socão... Você pode agredir mesmo se defendendo, no meu conceito da palavra agressão. Não, então você tá fazendo semântica freestyle, palavras não significam o que você acha que elas significam, elas têm um significado definido, preciso. Oi, com semântica freestyle. Não, na verdade as palavras, o significado das palavras, elas vão mudando com o tempo dependendo do acordo social e tem muitas palavras que têm um significado hoje que não tinha no passado. Sim, mas elas têm que explicar uma coisa definida e não outra. Na verdade, a definição das palavras é mais um conceito social. Se eu falar que uma pessoa que tá defendendo pode também estar agredindo ao mesmo tempo, eu acho que a maioria das pessoas concordariam comigo ao mesmo tempo. Só porque as pessoas concordam não quer dizer que tá certo. No uso das palavras, talvez, porque como é um conceito social, é a maioria das pessoas concordando no no o que essa palavra significa. Mas é porque o certo é relativo nesse sentido, na casa das palavras. Não. Claro que é. Porque se você... Cara, agressão é uma coisa objetivamente definível. Sim. Mas eu agredi na minha visão, não é quando você... Agressão é quando você invade a propriedade privada da outra pessoa sem consentimento. Imposto é roubo. Hum? Imposto é roubo? Como assim? Tipo, não importa o porquê. É. Na história da civilização, se for implementado um sistema de impostos, é errado moralmente, não deveria acontecer, e se acontece, é roubo. É. Eu honestamente não entendo mais como alguém pode ter dúvida ao redor disso. É certo. Cara, é que o meu argumento... Você concordou com isso? Pragmático. Não, eu não concordo pelo seguinte motivo. O argumento... Não, eu quero dizer, você concordou com o imposto? Não, não concordei. Não assinei quando eu nasci. Você paga porque você quer ou você paga porque você é obrigado? Eu pago porque eu sou obrigado. Tá, e se você não pagar, vai acontecer com você? Hã? O que vai acontecer com você se você não pagar? Eu... Depende. 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 Se eu souber não pagar, não dá pra ser nada. Mas se eu for pego. Se eu for pego, eu me fodo. Vou ter que pagar... Não, eu nem tanto, né? Eu vou ter que pagar tudo que eu devo com um imposto alto. Tá, mas digamos assim, cobra o IPT1 no seu... PVA no seu carro, aí você não paga. Aí você tá andando com o teu carro na rua. Aham. Aí o governo pega o teu carro. Sim, a gente me fala em PVA, eles vão pegar. Sim. Você fala, não, vocês vão pegar, eu vou resistir. O que vai acontecer com você? É um tiro. Ou vai ser preso e tal. Sim, com certeza. O governo vai falar assim, ah cara, você pode por favor dar o carro? Não. Ah não, tudo bem. Não vai acontecer isso. Sim, sim. Você paga porque você é obrigado. É um pagamento mediante ameaça de agressão. É, mas é que é uma visão tipo, muito simples do... Eu tô definindo o que acontece. Exato. Quando alguém se recusa a pagar imposto, entendeu? Só que o... É quando você aceita, tipo, alguém vai te assaltar e você dá a carteira. Você aceitou? Não. Só que quando o cara tá te assaltando, entendeu? Você não tá dentro de um contexto de vida no assalto ali. O assalto... Eu penso que se o cara for carioca, talvez. Ia lá, ia lá, ia lá, Não, tá com a carteira guardadinha aí, né? Tipo, quando você é assaltado, é uma ocasião, um evento que acontece, entendeu? Quando o imposto é uma coisa, é um contrato social entre todo mundo. Eu não assinei essa porra. Você não assinou, mas todos os seus antepassados, toda a sua família assinou. Ah, eles não assinaram porra nenhuma. Eles assinaram a partir do momento que eles entenderam como que era e em vez de eles saírem do país... Cara, eu te garanto que a maior parte deles não entendeu porra nenhuma. Mas aceitou, né? Tipo, ele... Aceitou, porque se eu quisesse não aceitar, não pagar imposto, eu não pagava imposto. Eu pagava pra ver. Eu ia contra o Estado, entendeu? Ou eu me mudava. E o que vai acontecer? Não sei. Então, você tá dizendo que quem pagou aceitou? Vai acontecer muitas coisas. Tá dizendo que quem pagou aceitou? Aceitou? Aceitou. Você não aceitou, né? Você pagou, aceitou. então, mas você disse que você não aceitou pagar imposto. Eu aceitei pagar imposto. Eu não gosto. Não, mas agora porque você falou que você não aceitou? Não, você falou... Ah, sim, no começo, no começo, antes, quando isso foi inventado. Não, eu perguntei pra você se você aceitou pagar imposto. Você falou não. Não, você perguntou se eu gostava de pagar imposto. Não, eu perguntei se você aceitava. Você paga porque você quer ou você paga porque você é obrigado? Eu pago porque eu quero e sou obrigado. Eu sou... Eu quero porque eu sou obrigado. Eu quero pagar imposto porque eu quero... Mas se você pudesse não pagar, você pagaria? Eu entendo, mas você entende o argumento pragmático do porquê o imposto precisa existir em uma sociedade? Não, eu entendo, mas tá errado. Jiu-jitsu? Não, eu tenho uma tese de que existe, cara. Existe uma organização secreta, escondida, em plenas vistas, no Brasil, que é a academia de jiu-jitsu, cara. Cara, você tem jiu-jiteiro em todos os níveis de poder. Em todos os níveis de poder, você tem jiu-jiteiro, velho. Que viagem, cara, absurda. Vai lá. Fux, ministro da STF, faixa preta. Caraca. Tanto é isso, tanto é isso que a família Gracie acha que um dos caras da Gracie vai dar uma faixa preta pro Bolsonaro. Ah, eu vi isso. Já deram, né? Eu não sei. Eu sei que eu vi isso. Não, é de jiu-jitsu? Não, eu acho que já deram uma de karate pra gente. Ah, tá bom, não sei. Mas daí eu olhei isso e falei, ah, tô iniciando o cara na organização, tô iniciando. Sabe Arthur Duval? Não sei. Duval, mamãe falei. Ah, sei. Faixa marrom. Bruno Garchag, um grande autor também conservador do Brasil. Faixa marrom. O jiu-jitsu... Cara, tem uma máfia do jiu-jitsu no Brasil. É uma marada de nerd, né? Tá máfia. O jiu-jitsu? Tá ligado, o juiz que... Eu acho o jiu-jitsu coisa de nerd pra caralho. O juiz que prendeu o Beto Richa. Qual é o nome dele? É Fernando Fischer, acho. Faixa preta já me estrangulou outras vezes. Eu rolo com ele. Ó, essa que você... Ó, 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 calma. Calma o que você tá falando aqui? Tu também é jiu-jiteiro. Eu sou. Então, por isso que eu tô falando. Cara, é uma organização... Tipo, ó, faz esse teste. Chega no teu banco, você vai pedir empréstimo, só chega pro gerente e fala E aí, cara? Os. O que eu vou falar? Os. Ó, não, beleza. Vamos baixar o juro aqui, cara. É, não? É o sinal... Não, cara, tem os testes. Eu queria fazer boxe, eu tô perdendo, cara. É, tamo dando mole. O negócio é jiu-jitsu, pô. Dominar o mundo, cara. Mas vem a qualquer lugar do mundo, cara. Eu vou abrir uma academia maçonaria do jiu-jitsu. Caralho, maçonaria do jiu-jitsu. Mas é que o jiu-jitsu... Não fez sentido, mas vai lá. É, por causa que ele tá falando que é uma organização secreta e tal. Bom, mas é que... Sabe por que eu acho que o jiu-jitsu é de nerd? Porque o jiu-jitsu, ele é uma arte de você entender as alavancas do corpo pra poder dominar e subjugar o seu oponente, controlar o seu oponente no chão. Tá ligado? E pra você entender essa porra, é difícil, cara. E não é só difícil, é difícil você sofrer com o saco do cara na tua cara, entendeu? Isso aí é ruim. Isso aí é ruim. É, tem algumas posições que eu fico com o saco dos outros na cara. Por isso que eu acho que o Levi Fidelix desaprovaria. E todo cara que eu conheço que faz jiu-jitsu é nerd, tipo, inteligentão, gosta de coisa... É, cara, é xadrez no chão, velho. Xadrez no chão. Faz sentido, eu concordo com essa visão. Cara, mas é bom, com o senhor é caráter, velho. Eu acho que o jiu-jitsu é bem interessante, na real. Mas é bom, porque, e, tipo, eu digo que é uma maçonaria, mas, cara, meio que tem isso, porque, assim, quando você descobre que um cara é jiu-jiteiro, você descobre que o cara lá tá um tempo, você pensa, tipo, cara, esse cara já aguentou ser torcido, jogado, abusado, jogado pra lá, passar a faixa branca inteira, sendo atropelado, sendo desgraçado, e continuou lá. Isso me diz alguma coisa sobre a força de vontade desse sujeito. Sobre o caráter, né? É, tipo, você já tem um dado sobre isso. Tipo, o abuso... Eu não saí da faixa branca, eu tô saindo agora, mas eu não espero, não sei. Eu não sei. Mas, cara, toda abusa que você tem que passar, se o cara ficou lá dois anos, você já olha e fala, mano, esse cara aqui... Você já sabe que o cara não é regão. Você sabe que o cara não é daqueles que falam, ah, ficou difícil, tchau. Você sabe que você vai poder ter uma boa conversa com o cara, aí já chega uma intimidade... Você sabe que o cara não é tosco, você sabe que o cara não é retardado já, entendeu? É, mas eu acho que isso deve se aplicar em qualquer arte, né? Sim, eu sei, é verdade. Tipo, nenhuma arte marcial é burra, entendeu? Nenhuma coisa que tem competição ativa, que tem competição ativa, que não é idiota, se mantém burra, entendeu? Porque você pode falar, ah, boxe, os caras se batendo. Não, tá. Isso aí é o trecho dos caras. Sim, sim. Tenta acertar um soco num cara que manda de boxe. Vai ver a lógica do cara, todo pensamento, ah, moi-tai, só os toscãos se dando canelada. Aham. Não, isso aí é coisa de gente burra. Olha, aquele cara, aquele youtuber, ele só faz vídeo só, mano, que lixo. É. Produz nada. Sim. Esse é o pensamento do cara ignorante que não entende a nuância da vida e acha que tudo é simples e porque ele não consegue entender o porquê do quê, ele acha que esse porquê não existe. É, o cara que nunca fez uma coisa complicada, entendeu? É preconceito mesmo. Tipo, ó, mas eu falei, tipo, você vê que o cara já passou por tudo isso, você pega um respeito, entendeu? É, com o game é a mesma coisa, se o cara jogar Dota, tá ligado? Por exemplo, o Ivo... Ele já jogou, já jogou Dota desde 2012, o Dota 2, né? Eu sei que eu vou, eu vou entender esse cara, sabe? Eu vou me dar... Ele é nerd, você sabe alguma coisa sobre ele já, né? Ele é nerd, porra. O cara que joga Dota desde 2012 sem parar é nerd, porra. Mas é isso que ele falou, você sabe alguma coisa sobre ele, porque é alguma coisa sobre você, você sabe o que você enxerga nele. Pô, isso eu acho foda. Você acha que, cara, sabe uma questão que eu tenho? Será que esse Instituto Presidente do país é algo que funciona, tá ligado? Em relação a quê? Em relação à realidade da vida. Ah, não. A vida é muito... Como é que você está indo? O John Rogan que eu concordo pra caralho. Tipo, não um emprego absurdo? Ó, você comanda o país agora, Igor. Vai lá. Se vira. É um pouco absurdo isso, né? O país é uma parada, ainda mais o Brasil, uma parada grande, né, cara? Talvez o sistema tinha que ser um negócio um pouco descentralizado, né? Não colocar tudo... Na minha opinião, é... Tinha que não ter porra nenhuma, fala aí. Cara, assim, a Suíça é menor do que o Rio de Janeiro. Sim. Pra gente ter um contexto, ok? A França é aproximadamente o tamanho de Minas Gerais, se eu me lembro bem. Caralho, olha isso, velho. É o tamanho do Brasil, velho. E já dá merda, entendeu? Porra! Agora imagina, quer ver? Outra coisa, eu sempre gosto de fazer esses imagina. Agora imagina Dom Pedro I tentando governar o Brasil na carta. Na carta! Carta e cavalo! Deixa eu mandar a carta pro Recife aqui, que é pra fazer isso aqui. O cara rouba, porque, sei lá, morre o governador, o imperador fica sabendo, sei lá, duas semanas depois que o arrombado morreu, entendeu? Sabe qual que é a minha teoria, mano? A minha teoria é que existe um sistema humano, social, que reina todos nós, a parte da política tá ligado? A parte do sistema legal de tudo, que é isso que mantém a civilização funcionando. Não, isso existe, se chama jiu-jitsu. Não é Brasil ainda. O mundo inteiro. Entendi. Então, assim, é um espetáculo muito ruim. A presidente... Caro pra caralho, o pior espetáculo possível, mais caro possível. preto sul foi destituída num escândalo lá que ela tava usando uma consultora lá que efetivamente meio que governava em cima dela e ela fazia, tipo, magia negra, um bagulho assim. Eu tô lembrando meio errado. Fazia o quê? Magia negra. Era um negócio assim, tipo, dá uma procurada ver se é isso aí. tipo uma catomante maluca. Era uma mulher maluca, tipo mística, e a presidente consultava com ela, assim. Meu Deus, cara. Caralho. Como que isso é possível ser real, cara? E é a verdade. É a história do mundo. Tem uns negócios bizarros. E a Coreia do Sul, que é o país foda, né? Teoria. Coisas bizarras acontecem em todo mundo. Nossa. Certeza. Eu não lembro como é que era, mas era algum negócio bizarro. Aí você imagina a cabo da Ciolo pra gente ir no Brasil. Mas eu lembro dessa notícia. Eu acompanhei também isso aí. Você tem razão. Era uma coisa bem assim mesmo, cara. E o Trump só aumentou, né? Com os tax cuts pras empresas, né? Aí você falou, não, cara, um trilhão de dólares era o déficit do governo no governo Obama quando eles estavam na crise fazendo todo o gasto pra tentar sair da crise. E agora que ele tá, tipo, tá tudo bem, o déficit é um tri. Ah, bicho. Seguinte. Uma coisa vai dar errado. Outra coisa também. Ah, se o PIB cresceu por 4%, por que a receita de impostos cresceu 0,5%? Interessante. Porque... Um dos dois dados não é manipulável. É porque ele cortou os impostos pra caralho, né? Sim, mas ainda assim... Eu não tô dizendo corte, mas se assim, se cresce aqui... É porque se ele corta os impostos que ele cobrava das empresas inteiras e ela vai reduzir um pouco a receita do governo. Sim, mas o crescimento, se o crescimento da economia é tanto, então, e ela vai pagar uma certa proporção, o crescimento deveria ser perto. Entendo. Então, 0,5%. Entendo, entendo. Então, isso significa... Porque você pode ter várias manipulações dentro do PIB que vão usar o número. Por exemplo, do PIB se subtrai a inflação. Você tem o crescimento normal e você tira a inflação do crescimento. Então, se eu manipular a inflação pra ela ser menor do que o esperado, o meu PIB artificialmente cresce. então, se eu fizer uma conta no PIB na inflação e falar, não, ó, você parar pra pensar, casas não são bem de consumo, então, elas não entram na inflação. Então, se o preço de casas dobrar em três anos, isso não conta. Não é bem de consumo, a inflação mede consumo. Ah, não, mas o custo de vida subiu, porra. É, claro. Ah, não, mas a gente mede aluguel. Não, mas e quem compra casa? Não, aí não vale porque é bem. Não, mas você tá contando que é aumento do patrimônio, mas não é o dinheiro que o cara tem na mão. Não, mas o cara pode tirar empréstimo, mas ele pode não tirar. Então, você consegue fazer umas manipulações assim pro PIB parecer mais bonito do que ele normalmente seria. Igual eles fazem com as estatísticas de desemprego, né? É, você pode fazer uma coisa assim. que não tá mais procurando que desistir. É, isso faz algum sentido porque você fala assim, ah, como é que eu vou contar a demanda de uma coisa que não é demandada? Tudo bem. Mas, assim, tem coisas que você pode manipular dentro da estatística, você tem que olhar muito. Sim, só que aumenta o número de pessoas que já desistiu de procurar emprego porque tá merda de uma economia e aí você... Ou, às vezes, não porque os caras tão recebendo welfare. É porque o cara tá recebendo welfare, tá recebendo pagamento do governo e falar entre isso e trabalhar, foda-se. No Brasil é a mesma coisa? No Brasil, você tem a... A formulação da estatística do PIB é sempre a mesma. É, mas... Vai de quem faz a estatística. Você pode manipular a estatística de inflação, você pode... Você tem a conta da balança comercial, se você exportar ou importar mais, isso altera o teu PIB, sendo que isso não faz a menor diferença no fim das contas. Pra economia, né? Usou a estatística, então não é um indicador muito confiável. Pra esses indicadores, você tem que sempre olhar como que eles são feitos. Quanto mais coisas você vai somando, mais... Menos preciso o dado fica. Por exemplo, eu posso falar assim, ah, os vídeos do canal, do teu canal, tem, em média, tantas visualizações. O que isso diz sobre o teu canal hoje? Pois é. Não necessariamente nada, né? Não necessariamente nada. É. Você fala assim, ah, em média... muito sucesso no passado e aí você... e da Isônia Média. Sim, sim, sim. Cara, Cabo Daciolo tem um irmão bonitinho que é o crush da internet. Meu Deus do céu! Bonitinho, bonitinho. Parece aquele ator... Nossa. Cara, que absurdo. Que isso é um absurdo. Mas será que ele transa? Porque o Cabo Daciolo fala que não pode transar se não for casado. Olha. Quer dizer, se ele for casado... Será que ele chega para a mina dele e fala, pega no Cabo Daciolo? Que deprê, cara. Mas era o que mesmo que tu falou? Para ele procurar e está procurando homem nessa porra? Teve um parente dele que se candidatou. Procura aí no G1, deve ter resultados e eleições Rio de Janeiro. Aí procura lá sobre o nome Daciolo. Por exemplo, o Bolsonaro agora que vai ganhar, provavelmente, ele elegeu 50 deputados... 52. 52 deputados pelo PSL. Com todos os bancários de interesse junto, ele consegue quase 300. Ao redor de 300. Mas aí ele vai ter que conversar com o Centrão, né? Vai ter que negociar. Como que ele vai fazer isso aí? Como que o Bolsonaro... Porque o Bolsonaro, o negócio do Bolsonaro é uma coisa que eu gosto pra caralho. E sabe? Essa é uma das dúvidas. É que tipo, ele vai ser... Primeiro, vai compor o ministeriado técnico. Vai colocar o cara que entende de economia na economia. O cara que entende de... Pô, o Marcos Pontos lá, não é? Ele queria colocar pra ciência. Eu acho um puta ministro. Não, tá, beleza. É só que assim, a gente não sabe o que vai acontecer no fim das contas mesmo. E assim, existem cargos além de ministério. Existe fia de agente de regulação, existe fia de agente de carga estatal. Ele falou que vai cortar 15 mil cargos comerciados. Comissionados. Não, tá, beleza. Até porque ele provavelmente não tem tanta gente no partido pra nomear cargos assim. Pode ser. Mas eu acho que ele não teria que... Tipo, se a gente fosse seguir... Ah, deve ter, mas enfim. Qualidade não. Ah, sim. Se a gente fosse seguir a retórica que ele tá trazendo pra essa campanha, ele tá falando que ele não vai fazer isso. Não, beleza. Ele não vai usar os cargos para arranjo político. Sim, só que mesmo... Porque assim... Não sei se isso é inviável, talvez. Pensa na prática uma coisa que é o seguinte... Mas é bom de ouvir. É bom de ouvir. Eu não sei quantos cargos exatamente ele vai ter que nomear, mas digamos que ele vai ter que... Porque assim, diretamente ou indiretamente, quantos cargos ele nomear? Sei lá, 10, 20 mil. Ele tem tempo pra ler todos os nomes e verificar se algum deles tem... Não vai saber 20 mil pessoas. Não, não tem. Não tem como. Então alguém consegue pôr uma indicação política ali sem o Bolsonaro perceber? Claro que sim. Consegue. Mas se o Bolsonaro tiver na sua essência querer trazer um negócio técnico, entendeu? Não, né? Nos cargos de cima, beleza. Do mato. Mas quem vai coisar o mato vão ser os caras de cima que o Bolsonaro coisou. É, mas daí você começa a ter um telefone sem fio, né? É, é um telefone sem fio. Mas se o telefone começa pelo menos numa... Uma fala legal aqui em cima... Vai ser mais técnico do que praticamente todos os governos que a gente teve? Sim. Isso é bom, né? Sim, tá, beleza. Caralho, isso é tipo... Revolucionário, assim... Também acho que não. Também acho que não. Só pra clarificar. Tô dizendo assim que... Ah, mas... Não tem como o cara filtrar tudo. Tipo, não tem como o cara vetar todos os, sei lá, 10, 20 mil nomes que ele vai ter que nomear. Não, concordo, concordo. Alguma merda vai entrar aí no meio. Tinha que acabar com... Tipo, tinha que ter 500 caras comissionados que são de estratégia importante. Você precisa ter pessoas ali. E acabou. O resto faz de outro jeito. Né? Eu não sei... É difícil você encontrar pessoas de qualidade pro governo, entendeu? O governo tem essa questão de... Pelo não ser uma empresa privada, ele não ter que atender o mercado. É, não tem como nem saber o que fazer, né? Não tem competição, não tem preço, não tem nada. Fica difícil até do cara determinar, né? Exato. Eu não sei como que faria. Cara, uma coisa que a gente tá... Ficar no mesmo aqui também não dá, né? Não dá, não dá. Pois é. E eu acho que tem bastante gente votando nele, pensando em que... Que vai mudar. Que vai mudar. Sim, que é a única possibilidade de... Ele poderia até fazer o slogan... Ele poderia até fazer o slogan Pior que tá, não fica. Exato. Podia mandar o diririca. É, porque o Trump mandou isso, acho que foi pro eleitorado negro americano. Ele falou pra eles, olha, é o seguinte, ó. Falam pra vocês me odiarem e tudo mais, e assim, eu sei que vocês têm um monte de resistência e tudo mais, mas assim, ó, cara, vocês estão mal, certo? Vocês estão reclamando pra caralho. Vocês estão dizendo que vocês estão mal. Vocês estão votando democrata desde sempre, certo? Certo. Como é que isso tá indo? Ah, tá uma merda. Vota em mim, vocês vão perder o quê? Vocês vão perder o quê? Você podia fazer esse argumento porque vocês estão tão mal e, tipo, ok, vocês estão votando para onde vocês vão, né? E daí? Chega um momento que você pode falar, cara, mete o louco, cara. Pois é, pois é. É que o PT radicalizou, porque assim, você tem duas eleições diferentes. Você tem uma eleição do executivo e uma eleição do legislativo. Do jeito que o sistema do legislativo é no Brasil hoje, ele premia você radicalizar, porque você tem a eleição no Estado. Então, se você tem 4% dos votos, você elege um deputado federal. Então, você não precisa ter 51% dos votos para eleger um deputado federal. Você precisa ter 4%. Você radicaliza. Então, você radicaliza pra caramba pra tentar movimentar todo o voto da esquerda e construir uma bancada no legislativo o maior possível pra tentar fazer resistência e tentar negociar e você ver se você vai conseguir eleger o presidente ou não. Essa pode ter sido uma estratégia e a outra, Lô. As duas são complementares, as duas complementares. Agora, se a ideia era formar uma bancada no legislativo, você pode dizer que eles tiveram um sucesso considerável. Se você somar PT, PC do B e PSOL, porque você nunca deveria distinguir os três no legislativo porque eles votam juntos sempre, o número continuou o mesmo. E... Eles mantiveram a bancada. A esquerda é forte no Brasil, né? A esquerda. Cara, ela é pequena pra barra pra caralho, né? Sim. Ela é criança na sala, entendeu? Tipo, você tem um caso, você tem... Você que é pai, né? Quem manda na casa? É, sou eu. Eu ou a Mariana. Não, mas as crianças. Verdade. A criança, olha lá, em termos de proporção de peso da casa ou de renda, a criança é nada. Pois é. Ela vai lá e torce o braço. Quem forma barulho... Ela quebra a perna. Pronto. Ah, não tem como você ignorar uma criança, né? Quem que é a prioridade, entendeu? Então, é pequeno. Não manda. E é isso que a esquerda sempre foi. Foi 5, 7, 10, às vezes 20% da Câmara e mandaram aquela porra. Por isso, na verdade, que existia o mensalão. Porque a esquerda não era grande. O mensalão e o petrolão existiam pra comprar o legislativo. Foi um esquema... Então a esquerda ficou grande no petrolão, né? Mas isso foi um esquema. Foi um esquema de... Foi um golpe. Foi uma tentativa de sabotagem da democracia e a propina pra comprar apoio político no Senado e na Câmara dos Deputados pro PT governar. Eles fizeram isso porque não tinham força. Eles tiveram que rifar todas as estatais quase pra fazer isso. Eles tiveram que dar a Petrobras pro MDB quase pra fazer isso. Tinha que rachar ela, né? Meio a meio, fazer uma sociedade lá no meio. E no final das contas isso aí é uma estratégia. E um encanto lá pro PP porque o PP tinha uma bancada do cara. Eles tiveram que fazer isso. Porque a esquerda nunca teve força legislativa pra fazer isso. O próprio Lula fica a putaço. Eu não vou lembrar onde estava isso, mas tem um relato de um diálogo do Lula com o Dirceu que ele fala pô, como é que é possível castigar a presidência mas não tem um terço da Câmara? Ele fica a putaço com isso. E o resto ele teve que comprar. Então assim, eles tiveram força pra eleger um presidente? É, mas é que a eleição majoritária é diferente. Agora legislativa eles nunca tiveram força. Como é que tu chegou a ser ancap? Cara, num rolê de YouTube muito grande. Eu não lembro. Sabe quando você vai nos YouTube lá e de repente você tá vendo aqueles vídeos dos caras rodando pessoas em YouTube? Tipo chapéu de madeira e tudo mais. Você olha e fala como é que é nessa porra? Sei, sei exatamente como é que é esse sentimento aí. Então, comigo geralmente é com o pai na gente da Wikipédia. Eu vou lá nos lugares de surto. Você olha e fala por que eu tô olhando sobre fissão nuclear? Cara, eu só assino no YouTube 100%. Tu foi ler sobre uma... Tu foi ouvir ou estudar ou qualquer coisa sobre um assunto? A história é o seguinte, eu cursava psicologia e eu ia um curso de socialismo, não era um curso de psicologia e eu via antes de engenharia então eu sabia metodologia pra caramba. Aí eu via metodologia socialista eu estudei socialismo pra caramba. Eu li Engels pra caralho, eu li Marx pra caralho. Eu dei uma metodologia deles e eu falei... Tudo por causa da faculdade? É. E eu vi a metodologia marxista e eu olhei e falei essa é a coisa mais burra que eu já vi na minha vida. Não é possível que isso tá certo. Quem critica isso? Isso sem embasamento científico. Se você apenas chegou à conclusão... Não, isso é do meu background de engenheiro. Entendi. Do meu um ano de engenharia. Do que você sentiu, você olhou as propôs... Não, de olhar tipo como é que você descobre evidências. É tipo, ah, como é que é o método científico deles? É o método científico deles. Ah, há é não há. Uma coisa é a negação de uma coisa. Então a coisa também é o seu contrário. Ué? Ué? Exatamente. Não faz o menor sentido. Tem um pulo meio grande ali, né? Tem um puta argumento gigantesco do Engels que ele faz, se eu não me engano, no Ideologia Alemã, que o... que o homem, ele saiu de andar de quatro patas pra andar em duas patas pra ele poder falar porque ele queria falar pra ele poder interagir socialmente pra trabalhar porque ele queria... Caralho! Meu Deus do céu, cara! Eu lembro que eu olhei isso e eu falei, não, eu me lembro isso. Que absurdo total, cara! Como assim? E eu lembro, tipo, de uma aluna socialistona perguntando isso pra professora socialistona e a professora falando, tipo, então você tem que entender que, tipo, né, eu já falei, não, pera, não. Caraca, cara, que absurdo. Tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que é, mas eu vou descobrir. E daí eu comecei um rolê de YouTube gigantesco de, tipo, tem que ter alguém que critica isso. Aí eu cheguei em Milton Friedman, aí eu cheguei em Thomas Sowell, aí eu cheguei em David Friedman, daí eu virei Uncap e daí eu descobri Mises. Eu virei Uncap com o David Friedman, utilitarista, porque era o meu background de engenheiro, que era, tipo, você calcula... E faz tempo isso? Você não consegue calcular, tipo, isso é 2012. Nem faz tanto tempo, então. É, sete anos. Doze e doze, vai. não tem por sete anos, né? Tá, mas ele deve ter o quê? Tu tem o quê? Trinta anos? Trinta e dois? Caralho. Ô, tô fudido, hein, cara? Não vão, cara. Caralho, parece que é um outro de top aí, cara. Tá louco. Não foi o que eu quis dizer. Tá com 40, 47? É que na verdade, eu quis me sentir melhor, tá ligado? Trazendo a sua idade mais pra perto da minha, a verdade é. Não, aí eu comecei um rolê de YouTube gigantesco, aí lá pra 2012, ou começo de 2013, eu descobri que era Uncap, mas era utilitarista completo, tipo, David Friedman. Nunca tinha nem... Acho que... Eu acho que até o fim de 2012, eu nunca tinha lido nem Mises. Eu já era Uncap. Porque eu já saquei, tipo, ok, é impossível calcular isso, isso aqui não dá pra fazer, utilitariamente isso aqui durará, beleza, isso aqui não sei o quê, então a tendência do mercado é essa, então você tem que privatizar tudo porque vai ser melhor. Lógico. Você estica os princípios econômicos de livre mercado, eles valem para tudo, inclusive polícia de justiça. Pronto. E daí eu pensei, não, vai, 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 cheque suas fontes, certo? Se você acredita num cara, vamos ver quem critica esse cara. Ah, marxistas, foda-se. Tem mais alguém que critica esse cara aqui, que eu adoro, que é o Milton Friedman, David Friedman, que não é esses marxistas? Ah, tem um cara de Ludwig von Mises. Ah, quem que é esse palhaço, coitado, que vai criticar o Milton? Interessante, cara, interessante isso. Ah, eu fui ler, vamos ler uma ação humana. Caralho, tá certo, velho. Uh, uh, ah, isso aqui tá, na verdade, tá bem melhor, ô louco. O que é mais legal, isso é muito legal, isso quer dizer que você é anarcapitalista porque você foi atrás e concorda com aquilo ali de verdade, não é apenas algo que é útil pra você nesse momento. Você acreditou, né, você tem filosoficamente na sua cabeça o caminho pra chegar nesse argumento. Eu não tava olhando pra ética. Eu fui começar a olhar a ética, tipo, meia de 2014, exatamente, assim. Realmente entrar nisso. Eu tava olhando Mises antes, mas eu fui entrar mesmo em ética, tipo, começo, é, começo, meio de 2014, que eu fui começar a ler, tipo, a ética libertária mesmo, olhar tipo, ah, aparentemente, vai melhor, mas tá certo, olha que conveniente. Ainda bem, né?